Vai, vai, faz coisinha, ó, faz coisinha, faz, vai, vai, pula. Pula, confia. Caralho, cansadão. Mano, ele quebrou a parede, coitado. Aí, ó, tô se divertindo, não tá nada desesperado, mano, aí, ó. Quando mandam, falam prosseguir em frente. Contra a maré. Que isso é, sim, põe as bolas na cara do Ibapê, véi. A tia de limpeza mó de boa. Ai, que dó, gente. Fico com tanta dó quando vejo a TV caindo. A mulher dele vai segurar as batatas. O que você tá fazendo? Vai vir na câmera, né, vai, vai muito. Ai, é óbvio. Ah, véi, eu quebrando o ovo no chão, não. Quanto mais passos os vídeos, a gente cansa, não tem que tomar um antipassatinho. Vai cair dentro da piscina, quer ver? Nossa, de cara, me dói, mano. De cara no bagulho. Nossa, apropelou o casal, véi. O pessoal tava se casando, eu acho. Ai, casalinha, cavalinha. Ih, gatinho. No meio da léu. Você quer se eu sentei? Chegue seu gato pra estragar, né, cara? Eu fui uma boa menina. Ai, será que tem que perguntar com o Pai Noel? Não, não. Eu vou ter que pesquisar agora por que eu pensei nisso. Ai, cara, não, velho. Não, não, sai, sai certo, dei todos. Não. Nossa, que desperdício. Nossa, caiu dos dois lados, velho. That's weird. Ó, tchau pra vocês. Meu Deus. Nossa, eu ia chorar muito. Ai, eu falei. Vai lá. Márcio, não ouve. Já era, já era. Vocês são ricas, mano, desiste. Aceita, vai pro próximo. Naquele trem, ele... Nossa, que criança bonitinha. Ai, que bonitinha, comemorando. Ai, comemora errado. Comemora errado. Não, não, não fazia isso aí. Não fazia isso aí. Não, não fazia isso. Nossa, que rua bonita. Olha essa lomba. Ué, é mais barato. Meu Deus, que ventania. Eu ia voar. Só faltou levar ele junto, né? Tinha só, velho. Meu Deus. Nossa. Eu achei que ele ia muito morrer ali, velho. Olha o jaré. É, tu perde o teu drone. Quero ver. Cara, que incrível. Nossa, ficou. O cara perdeu o drone, velho. Caraca, não sabe o crocodilo pulava tanto. Por que todo policial americano é igual? Mas tu não pensa num policial americano, tu não pensa nisso, um careca, meio gordinho. Foi treinado. Isso não foi do nada. Tá. É a revolta das máquinas, cara. E aí, ó, começou, mano. Saiu quebrando tudo, negócio, um furacão. O negócio é um par. Olha, o cara deu um prejuízo. Não, passarinho, ó. Aqui é o sabiá. Tu chega com tudo estragado na tua casa? Muito bem essa carinha. Não tem como não se render. Ó, ó. Eu queria o vídeo do meu mergulho. É isso. Ó, tia. Mano, eu só levo junto a placa. Só levo junto a placa. Falou. Isso, móvo, criminal. Você não é um cachorro, você é um anticristo. Era um truque de mágica. Ele queria fazer um truque de mágica. O gado, para de palhaçada. Ah, dá para usar chupo para lavar a barba, né? Ah, dá para usar chupo, para lavar a barba, né? Ah, dá para ver. Uh, ai. A aguinha de esgoto, aquela legal, né? Cheirinho bom. Gente, o que que é isso? O que que é isso? Que nojito. Ele deve ter passado nervoso. Vai ser preso, vai ser preso, vai ser preso. Era pegadinha, mano. Era pegadinha. Ah, o que que eu estou vendo, velho? Cara, que propaganda é essa de novo? Não, pai. Oh, she totally got you. Não dá para escutar nada com as... Mas que zap badalado é esse, mano? Falou tudo, né? Falou tudo o que eu queria falar, na verdade. O gato entrou em pânico, cara. Fortnite. Ai, respeito. Todo ralado, não? Oxi. Gente, que isso? Mano, não tem como esse cara não ter se ralado muito. Ah, ele viu que ele fez merda. Vocês viram isso, cara? Ele desistiu. Vai cortar o limãozinho? Bom, dá para usar para isso? Dá, né? Cara, com certeza. Deve ter ficado um gostinho maravilhoso. Oi, gente. Tudo bem? O vídeo já vai continuar. Mas antes daquela pausa para a gente falar da Blaze. A Blaze Inside Jogos Online, onde você se diverte e ainda por cima pode ser com o dinheirinho no bolso. Mas antes de tudo, a plataforma é apenas para maiores de 18 anos e você vai usar dinheiro de verdade nos jogos. Então, precisa de responsabilidade, hein? Você precisa depositar dinheiro para jogar os jogos. E para isso, você pode usar o Pix. Ah, e as retiradas na plataforma são simples e rápidas. Não tem pegadinha. Vamos lá, então, gente. Vou jogar aqui uma partida de Crash. Vou colocar 600 reais. E vou tentar aí dobrar meu dinheiro. Então, vou mirar nos 2x. Está subindo, está quase lá. Eu tenho que tirar meu dinheiro antes do modificador crachá. Se não, aí eu perco, né? Mas eu vou crachar. Não consegui, não consegui. Consegui, gente. Retirei meu dinheiro antes de crachá. Então, consegui multiplicar meu dinheiro por 2.13. Que maravilha. Bora lá, então, gente, para mais uma rodada. Agora vou colocar 1.600 reais. Jesus Cristo, estou nervosa. Está subindo. Vamos ver, né? Se eu consigo retirar aí nos 2x e multiplicar esse dinheiro por duas vezes. Bora, 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 bora. Só falta mais um pouquinho. Retirei. Retirei. Retirei um pouco antes, gente. Mas deu ali 1.9... 1.98 eu multipliquei o dinheiro. Já está muito bom, né? Mas deu um nervoso. Já meti a minha meta de hoje, então eu vou parar. E não vai se esquecer, hein? Se você for jogar, use o meu código janela na hora que for se cadastrar para ganhar um bônus de depósito total que pode agredir 5 mil reais direto na sua conta da Blaze. Então é isso. Se divirta com a Blaze e bora voltar para o vídeo. Nossa, essas máquinas é muito fácil para dar ruim, né? Ai, é tinta. Achei que era papel higiênico, que era tinta. Parabéns. Obrigada. Ao vivo! Ao vivo! Talarico! Talarico! Raspa canela! Será que isso é real, gente? Não tem como. Na frente eu estou... Não, alguém avisaria. Os gatinhos discutindo, tadinho. Ai, caiu na água. Portou a briga. Acabou a briga, né? Rapidinho. Não, não pode ser. Não é possível. Não. Não, não. Ok, you ready? Let's go. Ela está jogando no modo easy, né? Ai, que bonitinho, na moral. Se você está grávida, não quer ser uma abóbora e nem um abacaxe no Halloween, não precisa mais procurar. Puta, costa do lebo. Puta, fantasia boa. Muito boa, muito boa. Muito boa, muito boa. Muito boa. Nossa, o dominó. O dominó, como vai? E ela se observa enquanto o caos é instaurado. São cobras ali. Essas cobras estão vivas. até o hidro quebraram. Salha na Matrix. Fica pro cara que cura da Matrix, mano. Uma coisa até esquisita aí. Esse jato aí eu não conheço, tá? Que desce que nem helicóptero. agora que ele percebeu. Oh, you just crash. É o piloto? Meu Deus. Tinha mais um e o outro? Oh, shit. Cara, teve que ser jetado a bagaça. que eu quero que eu tenha um valor. Eu só jogo, só faço jogada de um QI no Vavá. Eu só jogo, só faço jogada de um QI no Vavá. Cara, Valorant não é fácil. Onde foi? Nossa, que gênio! Mano! Ficou muito bom isso. Ah, que gordo! Qual é? Qual é? Eu só jogo com você. Oh, meu Deus! Você tá sério? Sério? Sim, eu tô sério. Todo mundo me mantém toda noite. Cara, esse barco vai virar? É super fácil. É muito fácil. É a melhor maneira. Os primeiros três. Nunca ninguém conhece. Os primeiros três na história. Ah, vai fazer bem. Combinos no cutar. Pra pagar a ração, né? A pessoa é feliz. Moral, é feliz. Não... Não... Moral! 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 Nossa, que desgraça. Meu Deus, que desgraça. Nossa, isso aqui tá horrível, tá? Desculpa, tá barulho puro. Ai, sério, que calma, gente. Para. Só que eu escuto o cara que eu sei, nossa. O que você está fazendo? O que é isso? Nossa, leitinha caro, leitinha caro. Você já comprou a sua camisinha hoje? Isso, deixa a criança sozinha. Pô, leitinho não é barato, tá? Eu amo, é meu jogo preferito no universo. Quarta-feira, portanto, dois. Quarta-feira, portanto, dois. É sério que o Whittler fala isso, cara? Não lembro. Tinha que ser um careca. Parece algo que eu faria, desculpa. Parece muito algo que eu faria. Inspirou? É tua, é tua, mano. É tua. Tá, moleque. O que é que você está tentando fazer aí? Colocar no lixo, ó. A professora. Meu Deus, a professora. Perfeito, fiz tudo aí. Agora é tua nova cadeira. Eu só vim para o belgiano chocolate. Você está horrível, cara. Você mora na professora. Cara, eu nem sabia que dava para se abraçar agora. Mas ser amizade é uma weakness. Não é forte. Eu sou apenas melhor. Que é isso mesmo, é gostoso. Viu como é irritante, dog? Viu como é irritante? Meu Deus, o cara está na cara do perigo, literalmente. Cara, vai terminar com ele mordendo tua cara. Música feita para demais o que eu estou falando, velho. Faleceu um guturalzão, tá ligado? Tu. Fica, mano. Nossa, é ela que bateu e ela ainda está xingando? Eu não entendi. O carro está estacionado e a senhora está fazendo um surto. Eu acho que quando eu ser velho, eu vou ser assim, bem louco. Mulher está muito bêbada, não é possível. Mulher está muito bêbada. Completamente fora da casinha, está brigando sozinha. Isso aí é a esquizofrenia, né? Senhora. Psiquiatra, senhora. Muito bem. Cara, a mulher é louca. Música... Música... Música feita para animais, alguém tem que explorar. Nenhum vídeo vai superar o que o cachorro fazia. Genial, velho. O que faria? Tchau, tchau. Tchau, tchau.